5 minutos com Deus à mesa, estamos aqui novamente para abençoar a sua mesa, a sua refeição e abençoar a você e a todos aqueles da sua família, sobretudo aqueles que prepararam a refeição. Eu quero dar uma benção especial para você hoje, até mesmo para a bebida alcoólica. A bebida alcoólica deve ser evitada, sobretudo quando a pessoa tem tendência a embriagar-se. Aí ela deve cortar toda a bebida alcoólica. Mas um pouco de vinho, um pouco de cerveja, num dia de festa, não faz mal não. Você pode tomar, mas moderadamente, não exagere. Se você começa a exagerar, você arranja a doença. Jesus certa vez transformou 600 litros de água em 600 litros de vinho na festa de casamento em Cana da Galileia. Claro que Jesus não fez aquilo para embriagar a ninguém. Jesus não quer que ninguém se embriague. Jesus quer que você seja sóbrio. Um pouco de bebida alcoólica pode ser tomado. Muito não. Exageradamente, muito menos. Você deve evitar. Agora, repito, se você tem algum problema, já foi alcoólatra, se você tem algum alcoólatra na família, tome cuidado. É melhor você cortar tudo. Não tomar nada que possa, então, prejudicar a sua vida. Mas peça a Deus agora a bênção para todos os alimentos e todas as bebidas, refrigerantes, sucos. Tudo isso é dom de Deus. Eu vou dar a bênção para você. Mas antes eu quero rezar um pedaço, um trecho do Cântico de Daniel. Vou começar hoje. Amanhã nós continuamos porque ele é longo. Mas veja que beleza. O Cântico de Daniel nos convida a louvar a Deus por todas as coisas que vemos e temos. Também pela refeição, pela casa, por tudo aquilo que nos rodeia. A casa comum, como diz o Papa Francisco. Tudo aquilo que nos rodeia. Reze comigo como o jovem Daniel rezou um dia. Obras do Senhor, bem-dizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelo século sem fim. Céus do Senhor, bem-dizei o Senhor, anjos do Senhor, bem-dizei o Senhor. Águas do alto céu, bem-dizei o Senhor, potências do Senhor, bem-dizei o Senhor. Lua e sol, bem-dizei o Senhor, astros e estrelas, bem-dizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bem-dizei o Senhor, brisas e ventos, bem-dizei o Senhor. Fogo e calor, bem-dizei o Senhor, frio e ardor, bem-dizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bem-dizei o Senhor, geada e frio, bem-dizei o Senhor. Gelos e neves, bem-dizei o Senhor, noites e dias, bem-dizei o Senhor. Luzes e trevas, bem-dizei o Senhor, raios e nuvens, bem-dizei o Senhor. Ilhas e terra, bem-dizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coloque o copo de água, eu vou dar a bênção. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre esta água, permaneça para sempre, para conceder-nos saúde de alma e corpo. Amém. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.